23 a 19 Fabiola Bola pingada ali Interceptou com uma das mãos a mais rara Drusila ataca no fundo Mari Paraíba pegou na metade da quadra o levantamento Pra Tandar outra vez no bloqueio Pra fazer o ponto 24 E deixar o Osasco De boa pra vencer o primeiro set E teve a chance de fazer o 20º ponto Faltou um pouquinho mais de agressividade Pra Drusila decidir em compensação Sobrou agressividade Pra Tandar levar o Osasco pra bola do set Ninkovic Saque da Sérvia Olha a bola de meio Mai Rara Nem sei se tava fora essa bola Mas ela bateu quente Pegou quente ali pra cima da Fabiola Tá no campeonato da vida dela Mai Rara que aguardava essa oportunidade de ser titular Há 3 temporadas no Rio de Janeiro Tá jogando bola demais E é a principal pontuadora do Rio Com 6 pontos Só perde pra Tandara Que tem 7 A Casi entrou agora A Casi L Entrou no saque agora 20 para o Sérgio Rio 24 pro Osasco Que tem o ponto do set Sacou a Casi Fabiola Tandara A bola pega no bloqueio O levantamento não ficou no capricho A Tandara agora Balança ali a cabeça de forma negativa Não ficou afeição ali Do jeito que ela gosta Luiz Omar tem mais um pedido de tempo Se houver necessidade pra isso É o quarto ponto de bloqueio do Rio Que empata nesse fundamento com o Osasco O Jusceli Chegou muito bem a Jusceli Sacou Casi de novo Tassi a passe Veio ruim De prima De prima Ponto do Sérgio Luiz Omar vai ter que parar o jogo Sérgio Maurício Não gosta de esperar mais não Jogar a pressão Pro 23º ponto É muito perigoso Vinte e dois a vinte e quatro Sacas e ele sacou na rede Números finais do set Vitória do Osasco Vinte e cinco a vinte e dois Aí a Casi Sacou na rede O Bernardinho olhou pra ela e falou Ô Casi Eu não me lembro Da última vez que o Rio cometeu Treze erros no set Sinceramente Não me lembro nem se isso aconteceu Alguma vez Tá de bom o Osasco Pra fazer dois a zero No jogo A Bia vai sacar Vinte e quatro Dezesseis Fabi Carol Leite levanta Penha Bota pra baixo A gente conhece a história Desse clássico Esse set É bem Provável Que o Rio vença Osasco faz por merecer a vitória Por dois a zero Até agora na partida Mas esse clássico Guarda histórias Sensacionais Então Osasco tem que continuar Muito firme no jogo E o Rio Tem que seguir acreditando Pra jogar melhor Do que tá jogando Porque a história Conta os momentos Incríveis Desse clássico Tem muito jogo ainda pela frente Ninkovic Vinte e cinco A dezessete Tandara de novo O Rio está a dois pontos De vencer o primeiro set Da partida Gabi Pra deixar o Rio na boa Vinte e quatro a dezenove Gabi Passa completamente Por ela A reação Da equipe Cairoca Nesse terceiro set É um toque De qualidade Que a equipe Não tinha até agora No jogo Cometendo muitos erros A Gabi Entrou em quadra E só cometeu um erro Nesse terceiro set Aquela dificuldade No golpe de vista Equivocado Com a Fabizinha Que participação Efetiva Da Gabi Nesse terceiro set Entrou a vitória Pra sacar Tá sacando agora Vinte e quatro a dezenove Carol Bia Salvando ainda o set Ponto Vinte e quatro a vinte Sacou a Bia Pra cima da Gabi Gabi atacou Botou a bola no chão Não Bola pra fora Bola pra fora Da Gabi Vincésimo quarto ponto O Osasco está A um ponto De fazer a final Da Copa Brasil 2018 E vencer A partida Semifinal Contra o Rio de Janeiro Saque da Bia Gabi Levantamento Pra Gabi A bola Põe no bloqueio Salva o set Point Bola pegou Ali na Leiva Jussiele Vai pro saque Ponto do jogo Ponto da final Pro Osasco Sacou a Jussiele Mari Levantamento Pra Leiva Pra Leiva Fim de papo Vitória Do Osasco Três Para o Osasco Um Para o Rio Tchau 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 Tchau